Foi lançado o Fockewulf 190d9 da batalha de Bodenplate, e eu vou dar uma olhada no que a gente tem aqui. Vamos ver as modificações, as skins, começar pela Default. Olha que skin bonita, o Fockewulf 190, como sempre, né? Começar aqui de baixo pra cima, Hegel, 32, White 11, várias skins escuras, temos essa amarela Dortmund, provavelmente de um AIS com no mínimo dezenas de kills, né? A média dos AIS alemães é de muitos kills, bonitas skins, Hegel 13, 28, Fader, esse também aqui, ok, vou deixar essa skin aqui selecionada, modificações, temos 26, 55mm, Rockets, nossa, modificação louca, mais Rockets, bombas, várias bombas aqui, opções boas de bomba, até 500kg, o que é ótimo. Google Canopy, peraí, como é que vai ficar o avião com essa modificação, hein? Vigir algum site, vamos fazer o seguinte, eu vou testar primeiro ele, só com essa modificação. E agora a primeira modificação, parece que o Cockpit ele tem um formato mais de bolha, fica mais abolhado, só com essa modificação, vou ver aqui dentro, peraí, só ver aqui um pouquinho, como é que fica para ver, será que tem alguma diferença? Nossa, eu adoro, o Dora é foda, o Dora, a vantagem dele para o BF é com esse Cockpit aqui, ver tudo, ver tudo e ver bem atrás, ó, e aqui nessa parte, tá bom. Nossa, ele é leve, cara, ó, ele é leve, fácil e muito rápido, deixa ele pesado. Bora, testar outra modificação. Cara, olha só o site aqui. Olha, ela é móvel, irmão, olha que chique, deve calcular o atraso do tiro. Nossa, eles têm uma flutuante agora. Eu não gosto desse tipo de mira, mas, para quem gosta, vai ser uma boa, né? Olha como ele pega aqui o zoom maneiro, essas versões novas que estão saindo agora do Hélio, tem um zoom muito potente. E aí, vamos lá. Ele, sem a bolha, não é tão redondo, né? O Cockpit, ele passa um pouco mais liso, ele ganha só um quilômetro, que compensa usar a bolha. Vamos ver aqui por dentro. Parece que é um pouco menos, será? Como é que é isso aqui? Eu acho que não dá tanta diferença, não. Acho que na visibilidade está quase a mesma coisa. Não dá muito a dizer. Tem alguns detalhes atrapalhando, mas... Praticamente é a mesma coisa. Agora a mirazinha, ela está solta, ó. Ela está calculando aqui o atraso, né? Que está fazendo. Provavelmente de acordo com a convergência. É muito interessante isso aqui. Deve ter também os modos da mira. Será que dá de eu trocar? Nossa, mira! Tickler. Ok, agora ficou fixo, ó. Ok. Fixado. E aqui ela está solta, ó. A gente pode fixar e soltar. Então tem esses dois modos, né? Interessante. Eu não gosto desse tipo de mira. Mas eu gostei dessa mira aqui. Talvez eu usasse essa modificação com ela fixa, ó. Ela fica muito boa. Olha como fica... Efeito, cara, ó. Gostei disso aqui. Interessante, ó. Não vou testar essas primeiras modificações. Que já são modificações conhecidas. Agora os 26 R4 Rockets. Eu creio que essa modificação também vai no 262. Eu acho que esses Rockets são para destruir o bordeiro, certo? Não estou bem certo agora. Mas... Eu não sei se ele... Já tem algum outro avião. Porque eu não tenho todos os aviões VL. Mas eu vou testar elas. Vou pôr aqui. A gente vai fazer um teste. Embaixo das asas. Ok. Olha aí. Olha só a modificação. Tentar bater-se a 20. Eu vou tentar... Primeiro eu vou tentar acertar ele um pouco. Para ver se ele fica mais... Fácil. Eu devia acertar depois ele com o Rockets. Porque ele fica muito agitado. Então, o borde. Deixa ele ficar um primeiro downzits. Essa mira aqui é muito clica, velho. Puta que me pariu. Tá legal. Acertou. Nossa. Mas ele estava manobrando muito, né? Esse Rocket aqui... Ele era para acertar... P17. Não a 20 que fica... Manobrando tanto. Isso é uma modificação excelente. Olha só que os Rockets. Vamos ver. Parando de salvas de 4 Rockets. Eu configurei dessa forma. Mas a gente pode configurar. Salvas de 2 Rockets. Ou Rocket por Rocket. Interessante. É isso aí. Quem gostou do vídeo. Se inscreve aí. Deixa o like. Que eu vou postar mais conteúdos. Sobre atualizações. Sobre o IELE. E também documentários... Históricos. Sobre... Batalhas e Cássias. Obrigado. E é isso aí. Tchau. 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 Tchau.